Não foi a rua, nem foi a lua, foi só a gente que mudou de fase De bicicleta a gente rodava a cidade, e hoje na garupa da saudade Passeando na estrada da memória, cada curva conta a nossa história E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade Aqui o amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore Não foi a rua, nem foi a lua, foi só a gente que mudou de fase De bicicleta a gente rodava a cidade, e hoje na garupa da saudade Passeando na estrada da memória, cada curva conta a nossa história E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore O amor continua igual, nossa alma tem a mesma idade O amor gerekiza no tronco da árvore E a igreja azul só trocou de cabece E a igreja azul só trocou de padre, nosso coração dançar Yesias A igreja azul só trocou de femme Do modo baseball Ter Tools Leão email Quadros nunca esquecem, sempre contarão O que aconteceu não se apagarão Folhas nunca secam em pleno verão Não caem não Tudo acontece quando tem que acontecer E não adianta mais culpar ninguém Só cabe a nós sofrer por nós Chorar, compreender Que simplesmente era pra ser assim Quem sabe um dia a gente se conheça novamente Simplesmente era pra ser assim Eu mais maduro e você mais paciente Simplesmente era pra ser Se for mesmo o céu vai voltar Não é o fim Simplesmente era pra ser assim Senhoras e senhores, João Carreiro e Duma Jeca Tudo acontece quando tem que acontecer E não adianta mais culpar ninguém Só cabe a nós sofrer por nós Chorar, compreender Que simplesmente era pra ser assim Quem sabe um dia a gente se conheça novamente Simplesmente Simplesmente era pra ser assim Simplesmente era pra ser assim Eu mais maduro e você mais paciente Simplesmente era pra ser assim Se for mesmo o céu vai voltar Não é o fim Simplesmente era pra ser assim Quem sabe um dia a gente se conheça Quem sabe um dia a gente se conheça novamente Simplesmente se conheça novamente Simplesmente era pra ser assim Eu mais maduro e você mais paciente Simplesmente era pra ser Se for mesmo o céu vai voltar Não é o fim Simplesmente era pra ser assim Foi o melhor presente do mundo Que alguém poderia me dar Nem passou uma semana E eu já aprendi a tocar Era só um solinho de nada Mas ela adorava escutar Foi a melhor fase da minha vida Mas se eu pudesse eu queria pagar Porque ela teve que ir embora E agora Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz dão, 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 dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz dão, 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 dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Que chora, implora e pede a volta Cada gole que eu e meu bebê é um dão, 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 dão Coitado do meu fígado e do coração Foi o melhor presente do mundo Que alguém poderia me dar Nem passou uma semana e eu já aprendi a tocar Era só um solinho de nada Mas ela adorava escutar Foi a melhor fase da minha vida Mas se eu pudesse eu queria pagar Porque ela teve que ir embora E agora Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz dão, 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 dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Que de saudade dela faz dão, 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 dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Que chora, implora e pede a volta Cada gole que eu bebo é um dão, 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 dão Dão, 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 dão Coitado do meu fígado e do coração Fueira de controle Que conseguiu desvirtuar seu próprio anjo da guarda Isso poderia só acabar seu próprio anjo da guarda Fui pedir pra Deus cuidar de você Ele mandou um anjo Olha o que aconteceu Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar Sentou do seu lado e começou a te orientar Conselho vem, conselho vai Você tem que parar, eu vim pra te ajudar Entrou num ouvido e já saiu pelo outro Na maior simpatia foi chapando o santo anjo E pinga vem, e pinga vai Pegaram afinidade cada vez bebendo mais Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto Trocaram o telefone, fizeram amizade Prometeu voltar, ele chegou no céu Dando o trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel Ele chegou no céu Dando o trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa Mas não tem conserto não Fui pedir pra Deus cuidar de você Ele mandou um anjo Olha o que aconteceu Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar Sentou do seu lado e começou a te orientar Conselho vem, conselho vai Você tem que parar, eu vim pra te ajudar Entrou num ouvido e já saiu pelo outro Na maior simpatia foi chapando o santo anjo E pinga vem, e pinga vai Pegaram afinidade cada vez bebendo mais Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto Trocaram o telefone, fizeram amizade Prometeu voltar, ele chegou no céu Dando o trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel Ele chegou no céu Dando o trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa Mas não tem conserto não Ele chegou no céu Dando o trabalho danado pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel Ele chegou no céu Dando o trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa Mas não tem conserto não Fui pedir pra Deus cuidar do ser E masses da maté Ele chegou no céu Dando o trabalho pra Deus Ele chegou no céu E masses da maté E dizendo ela é gente boa Algo pra Deus Ele chegou no céu Não me leve a mal A correria da cidade grande tá fazendo mal pra gente Não tenho mais casal, só duas pessoas no mesmo ambiente E o celular ganha mais atenção que um filme abraçado em frente à televisão Pra sair dessa rotina eu tenho a solução Vamos deixar o nosso amor com uma pegada de sertão Vamos largar a mão dessa selva de pedra Tirar o sapato, pisar descalço na terra e sentir o ar Ver os vagalumes brilhar, ficar em orfe, paz interior E a gente ganha guerra Vamos largar a mão dessa selva de pedra Tirar o sapato, pisar descalço na terra e sentir o ar Ver os vagalumes brilhar, ficar em orfe, paz interior E a gente ganha guerra contra aqueles que não querem ver o nosso amor Gustavo Mioto E do Mijéca, rapaz Não me leve a mal A correria da cidade grande tá fazendo mal pra gente Não tem mais casal Só duas pessoas no mesmo ambiente E o celular ganha mais atenção Do que um filme abraçado em frente à televisão Pra sair dessa rodinha eu tenho a solução Vamos deixar o nosso amor com uma pegada de sertão Vamos largar a mão dessa selva de pedra Tirar o sapato, pisar descalço na terra e sentir o ar Ver os vagalumes brilhar, ficar em orfe, paz interior Que a gente ganha guerra Vamos largar a mão dessa selva de pedra Tirar o sapato, pisar descalço na terra e sentir o ar Ver os vagalumes brilhar, ficar em orfe, paz interior Que a gente ganha guerra Vamos largar a mão dessa selva de pedra Tirar o sapato, pisar descalço na terra e sentir o ar Ver os vagalumes brilhar, ficar em orfe, paz interior Que a gente ganha guerra Vamos largar a mão dessa selva de pedra Tirar o sapato, pisar descalço na terra e sentir o ar Ver os vagalumes brilhar, ficar em orfe, paz interior Que a gente ganha guerra Contra aqueles que não querem ver o nosso amor Não me leve a amar Você tem certeza que quer ficar comigo? Não sou um bom partido e tô longe de ser Seu príncipe encantado, cavaleiro dourado Sou um cowboy quebrado, caindo de bebê E vê se não se engana até que eu tenho boa fama O problema é que ela dura até o meu copo encher Ah, se o meu chapéu falasse, minha bota contasse As pinga que eu virei Da regaça é minha sina Cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse, minha bota contasse As pinga que eu virei Da regaça é minha sina Cê nem imagina o que eu já aprontei Cê tem certeza que quer ficar comigo? Não sou um bom partido e tô longe de ser Seu príncipe encantado, cavaleiro dourado Sou um cowboy quebrado, caindo de bebê E vê se não se engana até que eu tenho boa fama O problema é que ela dura até o meu copo encher Ah, se o meu chapéu falasse, minha bota contasse As pinga que eu virei Da regaça é minha sina Cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse, minha bota contasse As pinga que eu virei Da regaça é minha sina Cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse, minha bota contasse Aí eu tava ferrado, rapaz Da regaça é minha sina Cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse, minha bota contasse As pinga que eu virei Da regaça é minha sina Cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse, minha bota contasse Eu vou pôr, rapaz Eu vou pôr, rapaz Eu vou pôr, rapaz Eu vou pôr, rapaz Acordei atrasado de ressaca brava Já perdi a prova da primeira aula Outra vez essa situação Vou largar de mão Mandei mensagem no grupo Todo mundo pro boteco lá do seu Raimundo Beber cachaça eu vi modão Eles que ensinam a gente De segunda a segunda é nota 10 pra sempre Meu pai falou isso tudo Eu entendi sinuca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e boteco Ecologia eu tô fumando em tudo Meu pai falou isso tudo Eu entendi sinuca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e boteco Ecologia eu tô fumando em tudo Acordei atrasado de ressaca brava Já perdi a prova da primeira aula Outra vez essa situação Vou largar de mão Mandei mensagem no grupo Todo mundo pro boteco lá do seu Raimundo Beber cachaça eu vi modão Eles que ensinam a gente De segunda a segunda é nota 10 pra sempre Meu pai falou isso tudo Eu entendi sinuca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e boteco Ecologia eu tô fumando em tudo Meu pai falou isso tudo Eu entendi sinuca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e boteco Ecologia eu tô fumando em tudo Meu pai falou isso tudo Eu entendi sinuca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito, com o exemplo de aluno Churrasque, puta, ecologia, eu tô fumando em tudo Ela falou que não queria o traiado de cowboy Que suas amigas odeiam a moda sertaneja E mal sabia ela que as amigas queriam nós Os agrobói que dá tapão e ainda beija Eu larguei dela e partiu pra sexta-feira Vez do meu trator, arreio a minha mula Hoje a noite tem roteio Com as amigas dela na garupa Bloqueei meu ex-amor, vem-me em trem que pula Tamo igual o agro, não para, não para, não para nunca Ela adora os caras da roça, fala que é sem frescura E o Godoy chegando com o beat pesado e hoje ninguém me segura O copo da Stanley na mão, que deixa gelada a cerveja Bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça O copo da Stanley na mão, que deixa gelada a cerveja Bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça O copo da Stanley na mão, que deixa gelada a cerveja Bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça Eu larguei dela e partiu pra sexta-feira Deus do meu trator, arreio a minha mula Hoje a noite tem roteio Com as amigas dela na garupa Bloqueei meu ex-amor, vem-me em trem que pula Tamo igual o agro, não para, não para, não para nunca Ela adora os caras da roça, fala que é sem frescura Fido mijé que usa broboi, com beat pesado Quero ver quem segura O copo da Stanley na mão, que deixa gelada a cerveja Bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça O copo da Stanley na mão, que deixa gelada a cerveja A bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça O copo da Stanley na mão, que deixa gelada a cerveja A bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça E tome o Rosetta Fido mijé que usa broboi A bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça A bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça A bota batendo no chão, chapéu 20x na cabeça Fido mijé que mata o grosso e matias Fido mijé que mata o grosso e matias Não foi a rua, nem foi a lua Foi só a gente que mudou de fase De bicicleta a gente rodava a cidade E hoje na garupa dá saudade Passeando na estrada da memória Cada curva conta a nossa história E a igrejinha azul só trocou de padre Nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual Nosso nome no tronco da árvore E a igrejinha azul só trocou de padre Nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual O nosso nome no tronco da árvore Não foi a rua, nem foi a lua Foi só a gente que mudou de fase De bicicleta a gente rodava a cidade E hoje na garupa dá saudade Passeando na estrada da memória Cada curva conta a nossa história E a igrejinha azul só trocou de padre Nosso corpo envelheceu No tronco da árvore E a igrejinha azul só trocou de padre